Prezados ouvintes, caríssimos irmãos, Salve Maria Imaculada, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Confira nesse vídeo as palavras de profecias das servas de Deus, Marta Robin. Nasceu em 13 de março de 1902 na França, serva de Deus, estigmatizada. Em 2 de outubro de 1930, ela começa a reviver a paixão de Jesus, todo o seu sofrimento na cruz. Tinha dons de receber muitas profecias e avisos do céu. Jesus revela para Marta Robin dizendo, brinco com os projetos dos homens, a minha mão direita prepara milagres e o meu nome será glorificado no mundo inteiro. Quanto mais a terra for hostil a tudo o que é sobrenatural, mas terei prazer em quebrar o orgulho dos ímpios, o feito será dado, tanto mais admirável e extraordinário, em lugares onde reina a besta se erguerá dois tronos gloriosos, o do sagrado coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Se reconhecerá que nem o poder humano, nem os demônios, nem o gênio da indústria acabarão com a guerra, mas esta só terminará quando a reparação estiver consumada. Tem coragem, porque o reino de Deus está a aproximar-se. Começará por algo tão repentino, quão inesperado. A França vai cair muito baixo, mais baixo que as outras nações, por causa de seu orgulho e dos maus governantes que terá escolhido, arrastará o nariz na poeira, não lhe restará mais nada, mas no seu desespero se recordará de Deus, então clamará por ele e será a virgem santa que virá salvá-la. A França reencontrará então a sua vocação de filha primogênita da igreja, será o lugar da maior efusão do Espírito Santo e enviará novamente missionários pelo mundo inteiro. Marta Robinho profetiza que haverá uma falência econômica e em seguida haverá um grande pentecoste de amor e que o conjunto dos cristãos viverão em comunidade. Essas são as palavras de profecia de Marta Robinho. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto